O político está tendo um desempenho extraordinário, uma coisa fantástica. Ele não só faz o trabalho dele, vai a tais hospitais, tem uma denúncia do Hospital da Brasilândia com esse Abas voltando a atuar, eu quero saber por que esse Abas voltou a atuar, eu quero saber até que ponto a prefeitura incorreu em crime ou não, o ex-secretário incorreu em crime ou não, deixando esse Abas atuar depois de tanta denúncia. Ele prendeu os caras outro dia no centro, que estavam vendendo peça de moto, depois o doutor Fábio, que sempre foi parceiro do Palumbo, foi lá e prendeu gente pra caramba. Era imagem com aqueles capacetes em cima do telhado, depois todo mundo veio atrás. E agora o Palumbo deu um flagrante de propina, uma fiscal da subprefeitura da Lapa. Ela, ela, ela pode ser uma fonte importante pra entregar uma rede enorme, que pode ser enorme, de fiscais que estão recebendo propina desses coitadinhos. Essa aí queria 15 mil reais. Palumbo, dá pra você me contar de que forma aconteceu a denúncia que você recebeu e o que é que essa fiscal da subprefeitura da Lapa estava querendo, não sei de quem que você vai... Não sei se você pode identificar a pessoa também ou não, não a fiscal, mas a pessoa que estava sendo achacada aí no esquema de máfia de fiscal. Pois não, Palumbo? É, Natália, é exatamente isso. Como eu havia dito, eu recebo centenas de mensagens no Instagram, no Facebook, no arroba delegado Palumbo. E essa pessoa acabou nos procurando, relatando que não aguentava mais ser extorquida pelos fiscais ali da subprefeitura da Lapa. E, obviamente, né, quando chega esse tipo de denúncia pra gente, a gente age. E hoje, ele foi até a subprefeitura da Lapa, aonde pediram pra ela, pra ele, 15 mil reais. E ainda, a fiscal tem a cara de pau tremenda de falar, olha, você traz um papel embrulhado como se fosse um presente, mas me traz hoje, coligando pra ele trazer. Quando ele foi... Isso tudo hoje, em questão de duas horas. Quando ele foi entregar o dinheiro, ele entregou o dinheiro, ela guardou na gaveta dela. Eu entrei na sala, junto com os policiais que me acompanham, junto com o Garra, avisei o doutor Guido, avisei a polícia, entramos e o dinheiro estava lá na gaveta. E depois, nas imagens, quando a pessoa que estava sendo extorquida entrega o pacote, ela fala, ainda bem que chegou o meu chocolatinho, que eu não almocei. Quer dizer, as pessoas não aguentam mais ser extorquidas da pena. As pessoas não aguentam mais essa corrupção que está terminando por toda a cidade de São Paulo. Ninguém aguenta mais isso. Por isso que eu falo, quem tiver denúncia, manda pra mim no Instagram, arroba delegado palombo, manda pra mim. Eu sou um só, mas pelo menos a gente está lutando da pena. Não sei se estou enxugando o gelo ou não, não sei se a gente é um grão de areia, mas pelo menos a minha parte eu estou fazendo. Estou fazendo com a cabeça erguida da pena. Eu fui eleito pra isso da pena. E não é demagogia, não. Porque está todo o meu trabalho aí mostrado. A gente está lutando todos os dias pra ter uma cidade melhor. O coitado do comerciante quer ter uma TPU, não consegue de jeito nenhum. É sempre vendendo dificuldade pra colher facilidade. Ninguém aguenta mais isso. Se o gestor prega austeridade, ele tem que ter que colocar pessoas na subprefeitura e não tenha passado sujo de corrupção. Não basta ser honesta, tem que provar que é honesta. É. É difícil. Você está investigando isso já há algum tempo. Não é produto do acássico. Você recebeu denúncia que tem uma báfia de fiscais aí do bairro da Lapa, não sei quantos, mas tem, recebendo propina desses coitados aí. Esse é o grande detalhe do comerciante que não tem mais nenhum de cair morto que a gente está numa crise econômica. Essa mulher ligou e pediu 15 mil pra esse cidadão. E ele foi levar esses 15 mil. Você entregou pra ela e depois vocês entraram com o dinheiro já dentro ali. Você tem as imagens dela recebendo propina ou não? Eu pedi pra separar, tá no computador, eu pedi pra separar pra você, pra quem quiser. Até serve como meio de prova também isso aí. É porque as pessoas, tem alguns gestores que falam, ah, o delegado Paulo, quando ele entra no hospital ele é suculento. Não, muito pelo contrário, ela não foi algemada, ela foi no bloco de trás da viatura e conversando. Não, e aquele dia a turbulência lá no hospital, não foi sua nem da sua equipe, foi do cara que era a segurança do hospital, que devia estar ao lado da sociedade e age contra a sociedade pra proteger o que tá errado. Você tá entendendo? Agora, porque foi na Brasilândia, não foi na Brasilândia? Foi na Brasilândia. Por que que eles tão mandando enfermeiro, funcionários, embora e contratando segurança? Por quê? Pois é. Pra quê? Tranquilência foi dos caras. Tem um monte de denúncia disso na época da terra, de enfermeiro, se não... Eu mandei enfermeiro hoje, no mínimo umas 10. As pessoas ficam com medo de se identificar. Muitas pessoas denunciam corrupção, mas eles morrem... Daqui a pouco tem essa história do hospital da Brasilândia, fechado, não só o da Brasilândia, outros hospitais também, fechados pra leito de Covid, e ainda não é momento pra isso. E com isso eles paralisam quase que o hospital, o cara morre de infarto, o cara que tem... Quebra o pé não pode ser atendido, o cara que tem diabetes não pode ser atendido, o cara que tem mal súbito não pode ser atendido. O hospital fica praticamente parado, né? Essa organização social, o IABAS, manda a gente embora, não usando material e não atendendo pacientes, e mandando funcionários embora, eles ganham pra caramba. Precisa saber se eles estão ganhando sozinhos, ou se quem colocou eles lá acha o que é o arrepio da lei, tá ganhando junto também. Entendeu? E tão mandando gente embora. Daqui a pouco vou dar essa denúncia também do hospital da Brasilândia. Alô, Zona Leste. Nós vamos mostrar a corrupção que existe por aí. Eu não sei por que que esse IABAS, até agora, se meteu de novo do Sistema Público de Saúde de São Paulo, se o Ministério Público tinha impedido que ele participasse de licitações, porque tem uma série de fraudes ao longo de 16 anos, esse instituto que mudou de nome de IABAS pra Brasil Saúde. Quer dizer que se eu chamo o Tonhão, roubo o relógio do cara aqui, mude de nome pra Carlão, eu não vou responder pelo crime do Tonhão? Isso é brincadeira. E esse IABAS deu um golpe terrível lá no Rio de Janeiro. Isso tudo dá pra ver. Não vamos misturar Jesus com o Genésio aqui. Então vamos continuar. Essa mulher recebeu o rapaz aí no gabinete dela, ou no local que ela trabalha, e ela explicou o quê pra ele? Você traz aqui um pacote com 15 mil? De que jeito, ô Palumbo? Ela pediu pra trazer o pacote embrulhado num saco de presente. E ele fez isso. Ele fez isso, levou lá o dinheiro, e quando ela recebe lá o pacote, ainda bem que você trouxe meu chocolate, eu tava com fome. E guarda na gaveta, quando coloca a mão na gaveta, lá tá o dinheiro. Ah, não sei quem colocou. Não sei quem colocou. É por isso que a gente faz a filmagem. Falou que não sabia quem colocou. Ah, mas você precisa me mandar essa filmagem já, ô Palumbo. Já tá no computador da pena, que dá um trabalho danado pra nada. Tira do computador e manda pra nós. Nós vamos mostrar daqui a pouco, daqui a pouco nós vamos mostrar com exclusividade, essas filmagens dessa fiscal recebendo propina. Eu me lembro daquele governador, lá de Brasília, que botou o dinheiro na beia, lembra? Daquele senador que botou o dinheiro na cueca, e começou a andar assim, dizendo que ia no banheiro. Essa fiscal recebeu 15 mil, quando eles acharam 15 mil, acharam 15 mil dentro da gaveta dela, ela disse assim, ah, não sei quem colocou esses 15 mil aí, não. Só que tem a gravação dela recebendo o dinheiro da propina que ela pediu pro coitado do cara, que deve ser um pequeno comerciante. Deve ser um pequeno comerciante. Claro que é um pequeno comerciante que não tem condição de dar 15 mil pra ninguém. Ninguém tem condição de dar dinheiro, nem cara que tá mais ou menos bem na economia, porque se não tem que mandar dois ou três embora. A economia tá quebrada no mundo inteiro por causa da pandemia, com tudo fechado, mandaram gente embora pra caramba. E tem vagabundos que ainda cobram propina dos outros. Eu disse no começo da pandemia. Nós vamos ver o que tem de melhor o ser humano e o que tem de pior o ser humano. Pô, os caras roubaram com EPIs. Eu falei, que eu confio mais no meu taco aqui, eu falei, os caras roubaram com EPIs, EPIs, os caras roubaram da realidade com equipamentos de respiração, os caras roubaram com tubo de oxigênio, os caras roubaram com tudo, cara. Os caras roubaram com tudo. Eu falei aqui. Mas eu tenho 64 anos, eu falo, as pessoas não percebem que às vezes eu tenho razão. Mas o Palumbo, então, você deu voz de prisão pra moça, é isso? Hein, Palumbo? Exatamente, Daterra. Junto com os policiais do Garra, quando... Exatamente, Daterra. Junto com os policiais do Garra, ela já tá aqui no DTPC. Agora vai ser instaurada o inquérito policial e a investigação continua, Daterra. Mas ela é um peixinho pequeno. Tem mais gente envolvida nisso daí, viu? Não, ela deve... Ela deve... Ela deve entregar, talvez, uma rede de corrupção aí desses fiscais da Lapa, né? Ela deve abrir o jogo, né? E não é só na Lapa, não, viu, Daterra. Tem denúncia de tudo quanto é canto, viu? Da Zona Leste, da Zona Sul. É impressionante o tanto de denúncia. E eu não dou conta, né? Contra esses fiscais e subprefeitura, tem mais gente agindo também. Tem subprefeito no meio ou não? Daterra, vem de tudo quanto é jeito, Daterra. Principalmente reclamação. Como que pode um subprefeito que não mora aqui no bairro, na Zona Leste, mora lá no sinal da Zona Sul, é subprefeito aqui? Não pode, né? Pelo amor de Deus, o subprefeito tem que conhecer o bairro, tem que saber quem mora no bairro, tem que saber as ruas do bairro. Mas não, né, Daterra? A gente, infelizmente, não é desse jeito que se coloca os cargos. E o que eu sempre falei, vocês têm que olhar o passado da pessoa. Não basta ser honesto. Tem que provar que é honesto para exercer um cargo desse, do tamanho da cidade de São Paulo. O subprefeito tem que saber se tem fiscal roubando ou não também. Exato. E o prefeito tem que saber quem ele coloca em determinado local. Também. A decisão é dele. Você não lembra da denúncia que nós fizemos com o Agostinho Teixeira? Dos caras que andavam roubando o carro na porta dos outros. E no Detran, eles desmanchavam os carros. Você andou atrás também disso. Desmanchavam os carros. Tinha um tal de gigante que roubava, desmanchava e ainda cobrava para devolver o carro para os caras. Depois tiraram o subprefeito do local que ele estava e afastaram o gigante e o subprefeito foi transferido para outra subprefeitura que eu não me lembro qual era. Acho que era da Penha. Não sei qual era a subprefeitura. O cara foi transferido. Cargo remunerado. E o gigante para onde foi? Foi junto com ele. E tem o caso da funerária também. Ative lá e coloque em outro local. A funerária é brincadeira. O caso da funerária é brincadeira. A funerária é uma senhora que suspeita de levar 29 milhões de reais do erário público. Nós descobrimos que ela estava administrando a licitação dos cemitérios de São Paulo. São 26 cemitérios de São Paulo, mais uma fábrica de caixões e mais um crematório de Vila Alpina. que empresas iam faturar durante, acho que, 25 anos. 25 anos. Acho que é isso mesmo. Depois você confere, o Garrafa. Iam pagar 7 bilhões e a gente morre todo dia. É um baita negociação. Iam pagar 7 bilhões por 25 anos de administrar a morte aqui em São Paulo que a prefeitura abandonou os cemitérios. Aquela história de criar dificuldade para vender facilidade. E aí privatizar os cemitérios. Até a água estava faltando em cemitérios. Você imagina onde chega cadáver. Então, quiseram privatizar. E aí o Agostinho descobriu dias antes quem seriam as empresas que ganhariam a licitação. Nós demos aqui o nome das empresas, suspenderam a licitação, só que não prenderam ninguém. E a mulher que era a administradora dessa licitação foi tirada do cargo e transferida para outro cargo dentro da prefeitura. isso é uma piada. Isso é um... Esse prefeito acho que ele está de brincadeira, viu? Acho que ele está brincando. Uma hora a casa cai para ele.